Oi pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos fazer um mestre mandou! E o mestre mandou é muito legal, olha lá, o jogador, o ganhador é nuvem. Olha, tem uma coisa aqui, olha, tem coisas, tem caixinhas? Oba, tem coisas boas, olha, Laura. Aê, chegamos. Ah, o mestre tá dormindo, o mestre tá dormindo. O que você pegou a moeda? Aonde você pegou a moeda? Aqui. Ah, lá? Ah, é verdade, ó, vou aproveitar também então, Laura. Bora, tem amigos muito, muito bons aqui, ó, 147. Laura, você tem, cadê, qual que é o seu ponto aqui? 54. Uau, ele tá tipo muito na sua frente, Laura. Começou, primeira rodada, encontre as caudas. Caudas? Tem que pegar, será? Eu encontrei uma. Eu encontrei também, mas tem que pegar? Não, é só encontrar. Ah, mas eu encontrei, não aconteceu nada. Nossa, quanta gente de cauda? Então. E quando você encontra, as pessoas viram o animal, é? É, da cauda. Ah. Eu fui a ganhadora! Laura, arrasou, Laura. Vai, vamos lá. Próxima rodada. Meu Deus, já morri. O que é isso? Através para o outro lado. Como? No finote? Gente, é muito difícil. A Laura é muito bonita. Não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim. Cheguei. Olha lá. Fala aqui, não vai dar pra mim. Vai demais. Nossa, que bom dia. Não, chegou. Eu peguei o mais retinho. Não deu. Não deu. Ah. E a Laura é a vencedora de novo. Tô achando que a Laura vai ser a primeira. Estão chegando, a menina se arrastando. Combine o mesmo. Eu tô achando que a Laura vai ser a ganhadora desse. Combine dois do mesmo. Você tem que começar. É. Eu não consigo. Tem que ir clicando. Vai. Eu não cliquei. Ai, fui. Combine do mesmo, Laura. Ai, acabou. Os vencedores são o Nudo e a Jéssica. Eita, aqui é meu primeiro ponto. Ah, e agora? Junte os clones. O que são os clones? Tem que você tem que clicar. Eu tenho que clicar em mim? É. Como, gente? Não dá pra clicar, não é? Encontrar só? Tem que clicar pra você pegar seu personagem. Ah. Não entendi muito bem isso, não. Olha, consegui sim. Conseguiu? Aham. Você ficou em segundo. Rodada final. Observe. Tá aqui. Não vai, não. Ah! Ixi, agora ficou difícil. Será que tá dando certo? Porque não tá aparecendo nada? Ai, que tem que ir andando, não? Tem que ir andando, ó. Eu tenho que ir andando. Laura, a gente ficou apertando. A gente é péssima, Laura, meu Deus. Ainda a Laura é programadora. Eu peguei, tremei. Ai, Laura. Você viu que era assim, ó, pise. E a gente assim, ó. E o nosso bonequinho lá, assim, ó. Tipo, parado, assim, olhando pro nada. Ah, mas acho que ele foi no certo, né? Parado mesmo. Não sei. Ai, próximo desafio. Vamos para o próximo. Olha, vou fazer o parkour. Cadê o parkour? Ah, é verdade. Vamos lá fazer o parkour. É um parkour de Nubizinhos, né? É. Vou virar uma Nubizinhos. Se eu conseguir terminar. Há um mito, se eu terminar o parkour de Nubizinhos, eu vou virar uma Nubizinhos. Será? Olha. É alto, né? Não. Olha só. Estamos indo. Eu cheguei no mesmo lugar. Estamos indo. Mentira. Dá a volta pro mesmo... Cai no chão. Ah! Puxa vida! Eu vou terminar duas voltas só nesse tempo. Helena resgatando o cookie. Próxima rodada, Laura. Prepare-se para encontrar palavras em inglês. Ixi. Não sei. Caixa. Box. Box? Cadê? Box. Spider, 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 spider. Meu Deus! Olho. Car, 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 car. Não tem car. Meu Deus, hein? Como que é olho? Como que é olho? E. E, E, Y. É, Y. É, E, E. Car. Ah! Que pena. Nossa, difícil pra clicar. Olha ali. Tem uma pessoa que não é. Olha, a gente conseguiu! Sério? Eu fiquei em terceiro, vou sem quarto ali. Eu crescemos. Sério? Eu vou embora. Atravesse a lava. Ai, ai, ai. Esse é difícil. Ai, morri. Morri. Cai numa... O bife não vai? Será que o bife não vai? Ai, meu Deus. Não. Não consegui. Nossa, é difícil, gente. Olha, eu fiquei em terceiro. Uau. Uau. Luta de bola de neve. Tome. Ih, morri. Você morreu? Morreu. Ah! A gente tem que jogar nos amigos também? É. Ah! Tô tentando. Ah! Nossa, fomos mal, Mauro. Olha lá. Nossa. Muito mal. Muito. Dá pra melhor. Não foi pouco, não. Pule sobre o braço. Ih, vai começar a rodar. Começou. Ai. Vai, Mauro. Nossa! Nossa, já levei uma abraçada. Sério? Sim. Nossa, mas é que vem dos dois lados. Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Ah, amiga, amiga. Olá, fiquei em segundo, Lola. Eu só levei pra as braçadas. Chocada. Rodada final. Como que é isso? Pegue o maior número. Cadê eu? Não. Poxa, tá louca. Eu não sei onde eu tô. Não, tô aqui. Eu consegui nove. Sério? Uhum. Uhum. Ah, olha lá. Olha, mas você ficou em segundo. E agora o ranking ficou? É, fiquei em terceiro. Mas pelo menos você ficou em terceiro. E eu que nem o rankingzinho consegui, gente. Consegui, sim. Você tá lá. Você é a quarta. Você tá em quarto lugar. Obrigada, hein, Laura. Uau. O rankingzinho que eu tô falando é primeiro, segundo, terceiro, né? Você ficou ali. Aí nunca aumenta a minha caixinha. Olha lá, eu tô com vinte. Aumenta sim. Vamos de novo, Laura, no parkour. Vamos. O parkour é curtinho assim mesmo? É. Ele só dá a volta ali? Será que a gente consegue segurar a cabeça no meu novo? Será? Vamos tentar? Bora. Vamos tentar, vamos tentar. Vai. Ai, eu caí. Não acredito. Laura, você caiu. É que eu não pulei. A gente consegue lá, ó. Dá. Dá, mas tem que ser lá de Simão. Sim. Eu tava na peça errada. Vai. Dá aí. Não, no próximo. Dá aí, vai dar. Zoom. Ai, que fofo. E o seu cabelo é da cor dele. Ai, começou, Laura. Rodada 1. Não toque nos infectados. Ai, meu Deus. Toquei, toquei. Meu Deus. Eu devia ter ficado lá. Começou, começou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uh, 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 uh. Não toque nos infectados. 3, 12. Não toque, não toque, não toque. Não vem pra cima de mim. Sai. 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 Vai pegando os pontinhos. É uma dica. Os pontinhos. Que tem na tela. O Nubi ganhou? Como se ninguém tocou em mim? É porque ele pegou os pontinhos que ficam na tela. Ah. Eu peguei essa frente. E ninguém me avisou? Eu te avisei. Qual o caminho? Qual o caminho? Eu fiquei em segundo também. A gente tava juntas. É. Rodada. Faça um arco-íris mais longo. Como tem jogo que é isso? Meu Deus. Ah. É o jogo da minhoquinha. Minhoquinha. Nossa, cadê as bolinhas? A gente não pega as bolinhas. Laura, vencedora. Minha segunda. Primeiro. As duas ficaram em primeiro. Primeiro e primeiro. Olha lá. É. Rodada colete as partes do corpo. Ai, gente. Cadê? As minhas partes? É. E você tava aí. Como que eu vou saber? Você também não sabe. Tem que passar por cima pra pegar? Consegui! Gente, mas eu tô pegando aqui, não pega nada. Tem alguém que faz? Mas tem que ser a sua, do jeito que você tava. Mas eu não sei. Você tava do quê? Não sei. Olha, ninguém conseguiu falar disso aqui. Rodada final. Mire o rosto. Em seguida, abaixe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que loucura. Que loucura é essa? O que é isso, Laura? A internet é assim. Laura, vai. Meu Deus. Eu só tava atirando mesmo. Quem venceu? Quem venceu? Laura em terceiro. Eu só fiquei certa. E o ganhador da partida é a Laura. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje mais um game pra você. E hoje é uma corrida, uma pergunta, uma corrida de perguntas. Circus Baby. Acho que é essa. Eu acho que é esse. Aí. Foi? Você perdeu. Eu perdi? Cada hora que você erra, você perde um pouquinho de vida. Sério? Eu perdi sua vida. E esse aqui? Eu perdi. Eu morri. Já comecei muito bem. Né? Muito ótimo. Ah, eu vi uma menininha correndo. Pera, ó. Pera, Laura. Vamos ver aqui, ó. Democratic Republic... Ah, tá. Obrigada, Laura. Eu misturo os idiomas porque eu viajo muito e eu acabo. O que é isso aqui? Acho que... Robert Fly. Acho que é esse aqui. Acertou? Ah, você viu alguém passando aí, né? Não. Shadow. É esse aqui, ó. Será? É. Moltres. Gente, o que é isso? Que coisa difícil. Morri já. É o outro lado. Herpy. Herpy. É esse? É, foi. É a vaca. Colm. Tamarilho. Deve ser tamarindo, será? Tretomot. Tormot. Tormot. Tudo errado. Indonésia. Eita, qual que é a da Indonésia? Laura? Acho que é. Será que é essa? Morri. Não. A Laura tinha acertado, né? Eu não sei. Morri. O que aconteceu? Meu Deus. Todo mundo morreu. Acabou. Ah, então tá. Não chegamos ao final. Só essa amiga aqui, ó. Muito esperta ela. A única. A única. Vamos seguir ela. Bora. Vamos ficar aqui na porta pra esperar. A Laura. Ah, aqui vem o nome de tudo. Se você decorar, você consegue ir passando. Ah, então é isso. Mas quem disse que eu consigo decorar tudo isso? É, então é aqui que tá o segredo, Laura. Então, o segredo é seguir as amigas. Começou. Cadê você, Laura? Tô aqui. Vamos. Gol. Ixi, Maria. Gol pra cá. A amiga foi esperta. Vamos dar menina esperta. Gol pra cá. Será que ela tirou foto das coisas? Tarântula. Tarântula é essa. É essa. Mas ela tá indo tão direto. É como se ela soubesse embora, sabe? Ahn? Ela é English. Ela é English? Butterfly. Ah, mas butterfly, né, Laura? Abelha, né? Bee. Cadê você, Laura? Tô aqui na frente. Why? Seguindo uma amiga aqui. Eita, esse aqui é difícil, hein? Não sabia que grila era esse número. Fruitfly? Agora eu não sei. Peelbug. O que que é esse? Só peach. Burnet. Deve ser... Isso aqui, não? É. Centopeia. Isso aqui, vem. Eu tô com a metade da vida, mãe. Da vida? Aham. Se você morre uma vez, já era. Então você tem que tentar. Darklingbe. Eu acho que é esse. É? Aham. Solitary bee. É esse aqui, tipo uma abelha. É esse aqui. Ó! Olha ela! Bilingue, hein? Ixi. Nice. Menina, foi aqui. Foi? É esse. Eu não sabia mesmo, não. Mosquito. Será que mosquito é... É esse aqui, esse nojento aqui. Hornet. É. É certo? É. Não! Não! Oh, meu Deus. Quase morreu. Agora nenhum. Water. Ah, esse aqui, ó. É de água. Ele fica em pé em cima da água. White fly. Eita, nós. E agora? Ih, acabou. Ah, nós. Amém. Não chegamos no final. É difícil, hein? É impossível, no caso. Ah, olha aqui. Não, a gente seleciona aqui, ó. Enquanto tá aqui, a gente pode selecionar coisas. Vamos selecionar aqui, ó. Desenhos do Mickey, ó. Ah, sim. Vamos. Vamos selecionar esse. Aqui, amigos. Aqui. Venham aqui, por favor. Aqui. Mas eu tenho mais duas aqui. Será? No outro tem menos? Será que conta, sim? Ah, tomara. Ah! Tomara, tomara. Não, eu vou saber. Eu acho que é isso. A gente seleciona. Ah. Ah, Mojo Jojo. É esse. Mojo Mojo. Pô, pai, esse. Vem, que agora eu sei. O Barney, esse. Agora você sabe. Eita, agora eu sei. Esse. Esse, eu não sei. E agora? E agora? E agora? Hum. Esse. Quem acertou? Eu, aham. Ed. Eita. Esse. George Jetson. Esse. É só... Ai, Coyote. Esse. Vem. Wine and the Pool. Esse. Buttercup. Esse. Não. Ai, não. Errei. Fred Jones. Esse. Garfield. Esse. Ai, meu Deus. Deve ser essa. Fred Flintstone. Esse. Nossa, é difícil. Sabia, porque se você vier sozinho, você não vai saber. Goof. É o pateta. Donald Duck. Ai, agora, Laura. É agora. É. É, morri. Não, não morri, não. Tá as mania. Hum. Esse. Ai, meu Deus. Eu vou chegar no final, Laura. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Tá todo mundo te seguindo, você sabe, né? Sério? Aham. Sério? Aham. Meu Deus. Eu cheguei no final. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu sabia. Empolgante. Eu pensei que eu gostei primeiro. Sério? Olha lá. Uh. Eu acho que agora a gente precisa ver. Olha. Vamos ver. Vamos escolher outro tema. Vamos escolher. Vamos escolher outro tema. Ah, vamos escolher. Pig, 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 pig. Pig é difícil, Laura. Dog. Cachorros aqui, ó. Mas eu não sei, Laura. Pixar. É aqui, ó. Filme. Vem cá. Aqui, Laura. Isso. Fica aí. Filmes. Ai, tem de toys também, brinquedos. Ai, depois vamos de toys. Primeiro vamos de filmes. Vamos ver se a gente tá pra testar os nossos conhecimentos de filmes. Sim. Os outros estavam muito difíceis de animais, de insetos. Sentir algo que é países. Esse foi bom. Eu já aprendi. É. Mas não é. É mais ou menos. É. É bom confiar, né? Confia. Eu sou um moleque doido. Arte. Arte. Morri já. Errei. Marlin. Marlin. Dot. Ducky. Mr. Potato. Esse. Mr. Potato. Bailey. Witch. Flink. Morri. Flink. Morri. É com a menina. Arte. Marlin. E aí, a menina tá acertando ou não? Tá ou não? Tá. Dot. Mas se ela morrer. Mr. Potato. Se ela perder metade da vida, eu morro. Bailey. Witch. Ai, acabei de ir mal aqui. Qual que é o Flink? É o... O que é esse aí? É. Squish. Squish. É esse. Vem. Charles. É. Esse é o cara. Miguel. É esse. Miguel é esse. Hooper. É esse. Hooper é esse. Gil. Gil. Ai, meu Deus. E agora? Não sei. É esse. Deu certo. Aham. Luca. O Luca. Bruce. Quem que é Bruce? É o tubarão. Bruce. Essa. Morri. Não, mãe. Eu morei. Oh, meu Deus. Quem que é o Dot? Ah. Isso me irrita. Fomos mal. Fomos mal. Sabemos nada disso, Laura. Animais, não. Disney, 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 Disney. Não, fomos animais. Animais é mais fácil. Disney, Disney, Disney. Não, Disney, Disney. Tá, depois animais. Disney. Depois vai ser animais. Tá, primeiro Disney. Gente, vocês acham que vocês acertariam ou não? Porque olha a nossa. É porque também, né? Bom, eu sabia isso. Era com maçãs. Meu Deus. Os amigos tão sabendo mais que nós, Laura. É porque, né? É terrorzinho. É terror? Que isso? É, Disney, terror. Eu não conheço nada disso? Ah, é porque não foi Disney. Eu falei, uai, cadê? Cadê a Disney aqui, gente? Cadê a Disney aqui? O que que aconteceu aqui? Cadê a Disney? Eu tô na Disney errada. Eu tô presa. Acho que é esse. Eu nunca vi nenhum bicho desse. Eu também nunca vi isso. Da onde é isso, gente? Alguém já viu isso? My God. E aí, Ana? My God. Morreu. Que difícil, hein? Uhum. Tô seguindo os amigos aqui. Tá seguindo? E tá dando certo? Tá. Ah, acabei de ver. Ah, morri. Mãe, o próximo vai ser... Morri também. Nossa, que difícil. O próximo vai ser animal. É, eles escolheram um negócio muito difícil. Foi você que escolheu. Não, eu escolhi Disney, gente. Disney. 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 Então, vamos. Agora todo mundo decidiu a Disney. Né? Agora. Agora todo mundo quer a Disney, né? Disney agora. Aqui. Stitch. Ai, eu só consegui, Laura. Magic Mirror. Não, é errado. Ai, mãe. Aladdin. Minnie. Ah, tá fácil, Laura, pra cá. Ah, pelo amor de Deus. Lilo é a menina de lá. Nala. Ah, tá bem fácil, Laura. Morri. Ai. Eu já sabia. Eu pedi a morrer. Ai, gente. Ó, se vocês gostam desse tipo de game, já deixa muito like aí, gente. Porque não é lago, era Iago o nome do menino. Já deixa muito comentário aí, se inscreve no canal. O que? O que? Ai, acabei de morrer. Uai, cada uma foi pra um lado. Qual que eu escolho? Não sei. Ah, é isso. Vai, menina. Ai, meu Deus. E agora? Mulan. Ursula. Ah, tá infácil, Laura. É só prestar atenção. É só não querer correr. Já passou pelo Ariel, né? Sven. Olaf. Aqui. Janine. Errou! Agora. Não. Desisto. Animals. Animals. Tá bom, vai. Aqui, aqui, gente. Vem cá. Animals. Vem cá. É. Tá marcando lá no alvo. Aqui, vai, vai, menina. Vem cá, menina. Ai, não. Tá bom. Se nós duas estamos aqui, vai dar certo. Vai, 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 vai. Falta dois. Animals. 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 Deu certo. Bora. Vamos. Agora a gente vai, Laura. Só que tem que saber inglês. Ah, de novo não. Que alienha, nossa. Ah. Não gosto desse. Não, é péssimo esse. Não entendo nada disso. Bora chutar. Bora morrer. Ah, morri. Morri também. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai jogar o jogo do vaso sanitário. Vaso sanitário. É, na verdade, do banheiro. E é isso. Bora, Laura. Bora entrar. É nesse aqui. Nesse. Vamos. Ai, não tá muito perigoso aqui, não. Né? É, porque poderia entrar em cinco, né? E aí, esse é o problema. Nós temos dois. Uai. Volta lá. De novo. De novo. Vamos. Tá esperando entrar cinco. Oi. 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 Entramos. E vamos. Tá. Vote. Tem que votar em alguém. Tá. Mas eu tenho que ter dinheiro, não? Não? Acho que não. Votei nesse. No hard. Não, no easy. Ai, meu Deus. Mamãe, hard. Hard nada. O que a gente precisa fazer aqui, Laura? Não sei. Alguma coisa a gente precisa fazer aqui. Bora. Descobrir lá. Eita. Estamos fazendo algumas coisas aqui, ó. Várias privadinhas bebês. Presta atenção. Tá. Daí ela vem. Vem. Vão por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E chegam aqui. Que são os prédios. E nós temos que fazer 500 de 500. Privadinhas. Tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Eu vou por ele, Laura. Eu vou por ele. Será que é pra ele ajudar a fazer as privadinhas? Ó, as privadinhas chegando. Uh! Privadinhas. Ué, mas por que que só fez isso de privadinhas? Será que a gente tem que vir aqui pra mandar fazer mais privadinhas? Como que eu faço que eu aceitei? Sei lá. Nossa, que demora. Pois é. A gente tem que acertar aqui as coisas pra fazer nossas privadinhas. Olha lá, eu tô com o menininho aqui. Eu não consigo pôr. Quando que coloca? Uai, não sei. A gente precisa colocar ele aonde? Aqui? Será? Não. Aqui? Para ajudar a fazer as privadinhas? Mas como que solta ele? Clica! Aí, ó. Muito inteligente. Será que eles fazem as privadinhas? Olha lá. Mas só tá destruindo. Ah, não. E que aumentou as privadas? Aumentou, né? Então, bora colocar mais um aqui, Laura. Você vai colocar mais um, eu coloco mais um. Meu Deus. Olha isso. O seu se mexe, né? O meu não. Por quê? Agora o meu tá se mexendo. E por que esse tá aqui, mãe? E por que que eu vou tirar? Como que eu seleciono ele? Vendi. Vendi o meu outro moço, que não tava fazendo nada, no caso. E agora eu vou pôr outro aqui, ó. Eu acho que tem que pôr aqui perto, ó. Eu vou preparar o meu. Ah lá, Laura. Agora sim, hein? Olha. Tá fazendo privadinhas diferentes agora, Laura. Bora. Como que vende? Hã? Como que vende? Vende ele? É que esse é meu. Esse é meu aqui, ó. Olha. Dá pra fazer upgrade nele. Vendi ele. Uau. Meu Deus. Olha esse privadinho que linda, Laura. Vamos fazer upgrade. Fiz upgrade. E upgrade de novo. Eu acho que já vai acabar pra gente construir alguma coisa. Fazer alguma coisa. Não tem o money. Agora a gente vai para a próxima cidade. Ah, a gente vai fazendo cidades. É isso mesmo. Tá, então vamos no deserto. Tipo, vai evoluindo. Cadê você? Eu vou no deserto. Então me espera. Vamos juntos. Vamos. Bora, Laura. E agora a gente faz... Provavelmente é o level 2. Agora a gente consegue chegar até o level 4. Porque o outro a gente conseguiu evoluir só até o level 2. 3. Hã? Eu evoluí até o 3. Foi até o 3, o céu? Então bora. Bora! Vamos. Vamos no easy de novo. Podia ser no médium, não? Será que vai assistir no... Médium. Vai, vai, vai no médium. Vai no médium. Só para ver. Só para... Né? Vai aqui. Mas custa mais caro. Não tem problema. Vai. A gente tem zero dinheiro. Cadê? Vamos comprar nossos bonequinhos e colocar lá, Laura. Então vai. Que daí a gente já... Eu já coloquei um meu. Coloquei mais um. Trabalha, meu filho. Ué, mas é que se a gente não põe ele direito, eles não trabalham, né? Não é? Mas precisa pôr reto? Precisa. Precisa. E olha que dificuldade. Que dificuldade é essa, minha gente? Eita, coloquei torto, Laura. O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, não tem dinheiro. Laura, o que eu faço para pôr certo o boneco? Também, um dia a gente gasta 50 reais. Ah, tem que girar aqui. Mãe! Ah, será que é isso? E como que faz para tirar os bonecos? Aê! Agora sim, hein? Agora sim, Laura. Yes! Os dois. Tá, daí vai até onde? E por que o meu não está fazendo? Está longe, será? Ah, acho que sim. Meu Deus, que dificuldade. Eu vou evoluir o meu. Agora sim, olha lá. Olha lá. Você conseguiu evoluir? Aham. Mas só evolui quando eles chegam, as privadinhas chegam lá, né? Olha o tamanho do caminho. Porque aqui não é tamanho mais... Olha! Como é que a gente fez rápido? As 500 agora? Sim. Foi muito rápido, Laura. Mas vai dar 500 isso? Deu. Já deu 500? Já? Já. Como você sabe? Olha lá. Está em cima. Mas ainda não chegou as privadinhas? Level 2, upgrade. Já está no level 2. E olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Chegou já. 200 de 500. Nossa, foi rápido, Tete. Sim, mas já estava quase 500. Eu não entendi por que que voltou agora. Olha lá. Não, você estava se enganando com o... Não, olha aqui. Ah, é, estava ao contrário. É isso mesmo. Faltam 150. Aí vai diminuindo. É ao contrário. Eu entendi. Daí tem que ficar clicando... Ah, sou eu que clico. Mas e daí, depois que acaba aqui, daí a gente passa para a próxima cidade? Ah. Mas talvez a gente pode voltar naquela que a gente foi primeiro e pôr no hard. Que tal? Vamos voltar inicial. Mas será que daí vai ter que fazer muito mais privadinhas? Não sei. Ou será que cada uma vai valer... Acho que é mais caro. Deve ser mais caro, né? Olha lá, ó. Foi, fez os 500. Uai! Não, a gente perdeu. A gente perdeu. É, uai. A gente perdeu. Perdeu por quê? A gente está jogando errado, hein? Gente, quem já jogou esse jogo aí, ajuda aí. Só não entendi o que a gente tem que fazer. Agora a gente está sem personagem. Ei, a gente saiu. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo, minha gente? Hoje está difícil. Não entendi. Papai falou, esse é legal. Aí a gente falou, é legal. Mas a gente não sabe jogar. Só queria entender como é que joga. Pronto. Olha lá. Ele está aqui. O que ele vai fazer? Não pode. Nada. Vai só apenas ficar olhando. Ah, ele está pondo o boneco. Está pondo o boneco? Pôs o boneco. Mas não fez nada, né? Ele pôs um aqui. Outro aqui. Boa, gente. Você quer que pôs um aqui, então? Cadê o menino? Está aqui. Estamos sabendo o que estamos fazendo? Não. Estamos fazendo alguma coisa? Estamos. Pera, Laura. O que? Eu quero botar o boneco aqui. É para fazer o boneco. Ai. Ai, meu Deus. Não. Não. Será que deu alguma coisa? Olha aí, ó. Diminuiu, ó. Está mais vermelho, Laura. Está menos, ó. Está vendo? Bota mais um boneco aqui. Sei lá, acho que a gente tem que destruir as privadinhas. Eu acho que esses bonecos aqui destroem as privadinhas, Laura. Eu acho. Põe mais. Sim. É isso. Tá. Espera aí que eu pus errado. Percebi. Ai, Deus. Ele gosta de mim, entendeu? Agora sim a gente aprendeu o que o menino quis passar para a gente. Valeu, amigo. Você nos deu um bom ensinamento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não dei dinheiro. Mais. Por quê, mãe? Não tem mais dinheiro. Socorro. Vai, põe mais boneco, Laura. Ixi, não vai dar, ó. Eu só tenho 86. Será que depois abre alguma coisa aqui? Uai, mãe. Como que você passou aí? Passei, menino. Não foi, eu fui. Uai. Eu passei. Será que vai dar agora? Será que eles não vão chegar aqui? Eu não faço a mínima ideia. Só sei que eu passei. Será que eles não vão chegar? Olha lá, ó. Ó. Cada bonequinho que passa aqui, eles são derrotados, sabe? Ixi, 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 tá dando ruim. Eu acho. Qual o meu boneco que tá no level 2? Esse, ó. Olha lá. Passou aqui, ó. No meu, ó. Pô. Derrotei, ó. Level 2. Praticamente derrotou tudo, ó. Uhum. Agora vai passar aqui dos meus. Vai derrotar tudo. Agora esse aqui também é meu, ó. Eu pus dois aqui no início, ó. Aqui no finalzinho. Derrota. Agora, ó. Não tem mais por onde. E daí? Como que acaba? E aí acaba que a gente vai subindo de nível. Mas quando acaba? Não acaba. A gente vai ganhando mais dinheiro. E mais dinheiro. E mais dinheiro. E mais dinheiro. E vai evoluindo os bonequinhos. E eu vou ir com os bonequinhos. Ah, era 150 pra evoluir o bonequinho. E você gastou aonde? Sei lá. Ixi, olha lá. Agora eles são bem mais fortes. Estão muito mais fortes. Estão. E a gente precisa evoluir. Eu evoluí o meu. Um. Um. É, mas aqui, ó. Tá vendo? Ainda bem que a gente veio com o menino. Por quê? Não sei nesse menino, menina. Mas enfim. Porque se tá só dois aqui é difícil? É. Porque é pouquinho. Agora sim. Pouco dinheiro. E a gente achando que aí os bonequinhos faziam as privadinhas. Oh, meu Deus. Que inocentes. A gente olha o bonequinho fazendo a privadinha. Tá evoluindo. Eu tô falando mais. Tá evoluindo. Aham. Tá bom. Vai nessa. Esperta. Até chegar no nível mais forte que a gente tava na igreja. A gente achava que tava valendo. Aí nós achando. Olha lá. Tá completando as privadinhas. E aí você perdeu. Chegou 500. Aí, venceu. Aí, venceu. Acabou. Vamos de novo. Não. A gente é perdido. Aqui não. É assim, ó. Aí agora vai passar por aqui. E vai derrotar. Nossa, esse daqui do menino tá quebrando tudo. É porque tá no nível 2. Tá? Uhum. E agora aqui, ó. Passou pelo seu. É. Não chega mais lá. Só vai chegar quando tiver o mais forte, sabe? É. É. É isso mesmo. Mas já tem vários. Já estão evoluídos pra cá. Então pega e vende esses daqui, ó, Laura. Vende esses seus daqui e coloca pra cá, ó. Mas eu perco dinheiro. Eu perco 50 dinheiros. Ah, mas depois a gente para, não? Não. Ai, ai. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ai, eu quero mais forte. Você vai deixar mais forte. 300 agora. Ficou caro, hein? Ficou caro. Passei pro nível 3. Eita, agora olha como é que tá. Não, fui eu que fiz isso. O que você fez? Eu deixei os bichos mais fortes. Por quê? Porque ela mandou no aplicar. Não. Não. Não, Laura. Agora são os extraterrestres de privadinhas. São os aranjos. São os aliens de privadinhas. Né? Você já viu o jogo desse... Da privada e os cameramen? Olha lá. Eu fiz o upgrade aqui. Eles já vão levar aqui. Nossa, aqui no início só tomaram um pouquinho de dano. Foi. Do menino. O menino saiu? Saiu? Não, não tá lá. Não, não tá. Olha aqui, ó. O meu tá level 3. Olha aqui, o meu tá level 3, Laura. Nossa, eu consegui evoluir o meu. Então, evolui. É o máximo level 3? Ou é... Não. Tá pra evoluir mais depois? Não. Não? É max level. Max level. É verdade. Esse é meu. Não. Meu. É. Ixi, eles tão passando por aqui, hein? Será que vai dar ruim? Não. Eu vou... Esse meu tá level 2. Seus também tão level 2? Uhum. Ixi, tem um level 3 ali. Não vai passar. Esse meu tá level 2. Olha lá. Uh! É do menino esse level 3. É? É. E aqui tem um level 3 meu também. Ah não, dois. Agora vai virar três. Esse é meu. Então aqui, level 2, 3 e 3. Agora... Agora não tem. Agora não passa. Agora vai ter mais um 3. Agora vai ter mais um 3. Agora tem mais um 3. Agora tá tudo level 3, Laura. Esse é meu? É, vou fazer mais um 3. Level 3. Vou pôr tudo level 3. Deixa eu ver quais são os meus. Se eu tivesse mais dinheiro, eu fazia tudo level 3. Só falta... Aqui, level 3. Você fez tudo lá no 3? Tudo. Vou procurar se eu tenho mais bicho. Se eu tivesse mais... Agora não tem mais. Se eles passarem agora, é porque não deu. Porque agora tá tudo no level máximo. Né? Você deu no level 1 ali, Laura. Você tem no level 1 ali. No finalzinho. Eu não sabia. Aqui no início eu tô... Tô fazendo... Ixi, agora é uma privadinha policial, Laura. Agora... Ai, meu Deus. Essa aí é mais difícil. Mais forte. Bem mais forte. Tá tudo level máximo aqui pra gente. Tá tudo level máximo. Agora se passar... Não falta os meus, você leva o level máximo esses dois. Então vai, ué. Vou fazer. Agora só falta esse último. E daí? Esse tanto de dinheiro que a gente tem, daí compra mais bonequinhos desse? É. Ah, porque daí a gente vai pôr vários. Entendi. Põe no início, é melhor. Porque já entende. Falta tudo. Aí eu não fico desesperado lá no final. Eu vou pôr... Não. Eu vou ter... Eu só se você vendia esses dois e colocava, não? Pra lá. Não. Ó lá. Nem tá chegando aqui agora. É porque agora não evoluiu, né? Ah, é porque tá no nível fácil. Agora é legal de ir no nível difícil. Porque daí deve vir um monte, assim, ó. De uma vez só, entendeu? Essa é a diferença do level de cada um. Agora que a gente aprendeu, é de só pôr o monte ali no início, ó. Tocar o monte. Põe o monte um do ladinho do outro no início. Ignorar os que estão no início. Depois, quando ele estiver já chegando aqui... Aí vai pôr mais. Ó a estratégia da Laura, hein? Ó a estratégia da Laura. É isso mesmo, Laura. Uma contrai aqui no início e a outra lá no final. É isso mesmo. Dei, né? Porque não chega. Não dá tempo de chegar. É. E se chegar, a outra já construiu no final. Será que no level mais forte, então, não tem tanto zigue-zague assim? Talvez ele chegue mais rápido no final. Vamos tentar entrar no mais difícil e ver como que é? Mas como é que vai entrar agora no mais difícil? Só vai acabar esse daqui. Ah, mas não vai acabar nunca agora, do jeito que a gente já equipou tudo aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? E o game de hoje é com o skate. Eu e a Laura vamos mostrar nossas habilidades. Olha lá, tem uma rampa aqui já, hein, Laura? Olha a minha habilidade, hein? Zoom. Zoom. A minha habilidade é zero. Zoom. Olha. Olha aqui, Laura. O que tem aqui, ó? Eu não consegui fazer. Ó, ó. Uau. Agora, então, nós temos que entrar na nossa... Vou sair pra fora. Meu Deus. O que é isso? É uma roleta. Nós temos algumas... Talvez... Girei. Aonde aqui? Vai. Aonde? Ah! Vamos aqui? Eu dei um e gire. Vamos girar? Girei. Qual que é? Não sei o que eu ganhei. O que eu ganhei? Não sei o que eu ganhei. 150 moedas. Eu ganhei cinco saltar. Duas vezes saltar. Eu acho que você ganhou uma habilidade melhor pra saltar. Então, bora, Laura. Vamos começar. Pessoal, já vai deixando o like aí. Se inscreve no canal. Nossa, o que é top. Segue a gente nas nossas redes sociais. Sim. E comenta aí se vocês já andaram de skate. É. Uh! Pulei, hein? Ainda bem que tem um checkpoint, porque eu sou muito ruim. Eu caí. Você caiu? Você caiu? Eu tentei acelerar. Não acredito. Meu Deus, caí. Fui com Deus. É porque eu tô indo devagar. Volta com o checkpoint, Laura. Volta de onde você estava. Nossa, cara. Meu Deus. Pula. Ó. Uh! Meu Deus. Olha essa. Olha que legal! Meu Deus. Ah, aqui é uma escada. Tem que pular. Mãe, por que a gente morreu ali no vermelho? Tem uma lada. Aí, eu pulei por cima. Pulou? Como? Como? Eu tenho que pular uma escada e um banho. Não sei lá, o checkpoint aí. Bora desviar da bola. Ah! Meu Deus. Tome. Que legal. Bora desviar da bola. Bola em onda na cabeça. Ó! Bateu em mim, mas nem me feriu. Ó, Laura. Bora! Bora! Pula a lava! Uh! Caiu na lava. Uh! Andou. Caiu na lava juntinha. Caiu no buraco. Não, caiu aqui. Nossa, é muito difícil! O que é esse impulso? Que impulso? É o seu duas vezes, eu acho, que você consegue, não? Não. Consegui! Gente, eu tô achando que eu ando melhor de skate do que sem skate, hein? Olha aí. Eu andei na parede. Mas não, caiu no buraco. Eu acho que eu ando melhor de... Eu tô voltando! Hã? Eu tava voltando. Eu ando melhor sem skate. Pode ir, porque eu já te alcanço. Mas isso é com certeza, né? Porque pra eu morrer, amigos e amigas... Laura, nós temos dois minutos, tá? Dois? Pra concluir. Uhum. A gente tá nem nisso ainda. Dois minutos e vinte. Ah, mãe, para de mim. Ai, morri de novo. Mas é sério? Eu acho que... Ah, não! Faz dois minutos que a gente começou. Até agora, nós andamos 13% do percurso em 12 minutos. Quantas horas vocês acham que a gente vai levar pra concluir o percurso? Façam as contas. Eu acho que vai ser duas horas. Dois mil anos. Será? Ou será que a gente vai pegando prática? Ah, eu peguei prática. Foi de primeira? Fui, ia perando ainda, sem parar. Não acredito, Laura. Arrasou. Ui! Ui! Você viu isso? Aham. Nossa! Parei ali no penhasco, não. Bora! Ixi, você vai conseguir subir? Olha! Olha ela que esquentista. Eu não peguei o checkpoint. Cai. Meu Deus. Correi. Ah, eu peguei sim. Correi. Eu não peguei o primeiro, mas eu peguei esse daqui. Laura, eu vou pulando aqui. E fui. E vou. Vai, não para. E vai. E vai. E vai. Nossa! Eu vou... Vai, Laura. Ó, 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 ó. Hã? Hã? Gente, segura ela no skate, hein? Laura, sério. Ou eu tô muito bem depois que eu voltei a jogar Roblox. Ou não sei o que tá acontecendo. Então eu preciso... Eu acho que isso daqui. Foi. Eu vi. Olha! Ou eu tô muito boa. Tem um trocinho aqui, olha. Ai! Recompensa. Sério? Peraí, já vamos ver. Peraí. Pera. Pera que eu tenho que pegar meu checkpoint. Ó! Hã? Gente! Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Hã? 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 Chega a ser até bolhas. Ô, o seu sai. Ah, não. É fumaça, né? Hã? Vai, clica de recompensas. Olha, presentinhos. 75 moedas. Eu também. Pra que serve isso? Será? Configurações. Não. Não é porque... Loja. Hum... Tem funóvulas. É, mas é tudo com Robux. Não, não queremos com Robux. Queremos com o dinheirinho que dá... Não, o dinheirinho aqui, ó. 200, 250, 400. Aonde? Aonde você viu? Aqui na loja? Geral? Não, aí, ó. Cabo. Ah! Porque você tem mais dinheiro. Não sei. Talvez eu faça manobras radicais e isso traz mais dinheiro. Radicais. A Laura... Radicais? Radicais. Eu. Vai! Vamos aumentar isso aqui. Eu acho que eu vou comprar um skate novo, Laura. Olha ela! Passa ela, Laura. Potência de salto. Acho que eu vou comprar isso. Vou comprar esse que eu vou pedir dinheiro. Comprei esse de 200, Laura, bora. Tô voltando. Bora, bora, bora. Eu passei na tampa. Pode ir. Tata, 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 tata. Ó, 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 ó. Caiu um buraco. Ó, ó, ó. Hã? Olha ela! Como será que a gente... Passa ela! Como será que a gente... Tinha que ter um... Bateu a cabeça ali? No baú. Tinha que ter um paraquedas. Ai, caía, já ia fazendo um... Um dripped. Um dripped de paraquedas, Laura. Ó, ó, maná obras radicais, hein? E como é maná obras radicais? Ui, a quadra... Eu vi a quadra... Você viu? Eu vi. Rá, tchau. Rá, tchau. Rá, tchuuu. Hã? Nossa! Que radical é ela? Epa! Poxa! A Laura foi embora, gente. Nem esperou. Ah, gente. Zum! Será que é por isso que ganha dinheirinho? Por causa de manobras? Ou por quê? Acho que é check-ponte. Ah, entendi. É porque eu não pego o check-ponte. Será? Acho que não. Eu não pego, eu pulo o check-ponte. Acho que não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Eu acabei de pegar o check-ponte e subir o meu dinheiro. Será? É verdade. Sobe dinheiro no check-ponte. E eu não pego. Ei, Laia. Eu vou pular no check-ponte. Viu? É porque eu sou radical, entendeu? Na verdade, eu sou medrosa. Porque aí, se eu chego no check-ponte, eu não pego o check-ponte, aí eu não faço nunca mais a fase. Porque, olha aí o que acontece comigo. Vocês entenderam? Vocês me entenderam? Você pegou um skate novo, Laura? Não. Com R$200,00 já dá pra pegar. Dá? Uhum. Pega aí. Com pra vocês. R$200,00. Mentira. Uai, Laura. É que você vai aí pulando os... R$559,00. Não acredito. Cheguei! Ó! Manobras radicais. Ah, 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 ah. Aí, agora eu peguei. Ó, subi o meu moneizinho. Vai, Laura. Isso aí. Não perca seu dinheiro. Olha lá, ó. Já tô com R$15,00. Daqui a pouco eu vou... Ué, ué! Uh! Zul! Ai, eu peguei o check-ponte. Volta pra pegar. Mas não adiantou mais. Mas você tá com quanto agora? Você pegou o check-ponte aqui? Sei. Aonde? Aliás, ó. Peguei. Peguei. Tá subindo de dois em dois, meu moneizinho. Poxa, mano. Sério? Ah, eu não acredito. Eu também peguei. Eu acredito. Zul! Ana Catarina, que nome é feio. Ana Catarina, que nome é feio. 37% do nosso... Ó. 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 Será que cai? Ah! Cai? Cai. Sério. Zul, zul, zul. Meu Deus! Que pulo é esse, meus amigos? Tô aqui na frente. Nossa, não deu. Check-point. Vai, 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 vai. Tá bom, eu vou, 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 vou. Pega o check-point. E se eu não pegar o check-point? Vai, pega o check-point. Ih, agora que tá bem difícil, Laura. Eu tô nessa baluna ainda. Vou ser sincera pra você, que temos um zigue-zague aqui. Ó, ó meu estilo. Ó, ó, ó. Exploradora. Dora Aventureira. Eu também tô aqui. Dora Aventureira dos skates. Vai pulando. Vou morrer. Ótimo. E pula. E vai. E pulei pro buraco. Esse aqui tá mais difícil? Se você for direto, tá difícil esse aqui, viu? Vou ir direto. Não, esse aqui, ó. Então esse daí eu pedir é. Mas daí a dificuldade é dos amigos, de cada um, né? Bom, 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 bom. Drem, 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 drem. Foi embora. O que é isso? Do lado? Do lado? Você acredita que eu nem consegui subir aqui? Eu consegui por cima? Sério? Toda vez eu vou por cima. E eu vou correndo ainda Eu não consigo Porque parece que eu não Parece que eu não tenho noção Do espaço No caso parece não, né Não tenho, né, Laura Eu e o menino Pode ir indo que eu já chego Vai Morri Morreu Na parede Na parede É que eu quero ir correndo Mas é difícil É assim, mãe Você só sobe aqui Sabe por que é difícil isso aqui? Porque a gente Porque pra frear Quando você tá correndo com o bonequinho normal Que não é com o skate Pra você frear é de um jeito O problema é que com o skate é outro jeito Ele não freia na hora que você quer Ele é muito mais rápido Então é difícil, entendeu? Agora, Laura Você tá pertinho? Eu tô no escorrega Vamos ver Tô indo devagarzinho aqui Fazendo minhas manobras radicais Olha minhas manobras radicais Olha Preciso olhar É que eu vou É que eu vou Ah, não é Nossa Aonde tu tá? Tô aqui pra frente Mulher Mulher Que rápida Morri Olha Não Dá pra ir pro baixo Uau Que legal Tô numa parede aqui Que tem que ir e voltar E voltar Porque senão você vai morrer Vem Aí vem mesmo Aí, aí Tamo juntas Tamo juntas Vai freia Vai freia Vai freia Eu não pulei Vai freia Vai e freia Pula, pula, pula Olha, Laura Nossa 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 Eu já tô Eu já consigo comprar Ó Ó Ó Eu vou esperar pra comprar o melhor Ó Ó Ó, Laura Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai, gente Olha, nós dois rir Nossa, nascemos juntas Zum Você viu meus pulos? Loucura Pulo, pra loucura Volta a pegar Checkpoint, né? Olha, Laura Será que se a gente fizer assim? Ai, meu Deus Nossa Ó Ó Ai Mas é que eu pensa É que eu achei Que dava pra Ui, meu Deus É muito Nossa É que eu achei Que dava pra andar De propista de skate, sabe? Uou Eu vou pegar o skate de 400 Vai pegar o de 400? É que tá quase, não tá? Tá Ah, eu tô com 390 Super mais rápida Agora Eu vou comprar o de 400 Compra Ou será que eu compro de 400? Quatro? Deixa eu ver Nossa, parece um... É de osso? É, é isso Tem umas cadeiras de roda Que enigmático, né? É, mas eu vou comprar Caiu assim de puta Devagarzinho aqui Caiu pro lado Olha Ele é mais veloz É? É? É, só que eu compro de 200 Ai, cadê você? Ai, tô aqui nos cilindros de... Nos cilindros de lava Eu nem tô vendo esses cilindros de lava Tô nos cilindros de lava Ai, tô aqui, Laura Mas tô sofrendo aqui pra conseguir É, pulou lá dentro do cilindro no caso A Laura Tô dentro... Tô no cilindro de lava Literalmente Tava lá dentro do cilindro de lava Pula Ó, o meu skate Esse é pulador, hein? Você ainda não viu meu skate? Hã? Você ainda não viu meu skate? Não, não vi Você tá lá em cima Eu tô aqui embaixo Morri Ai Eu tô não Tô no início Eu morri pra você Morreu onde? Morri pra você me ver Só que você não tá rolando Não, tô aqui, ó Esperando Vem Olha Olha Que enigmática Hum Ó Olha o meu, ó Olha como é que pulou o meu, ó Zoom Cadê você? Eu venho aqui me apresentando pra você E você lá pra frente Ah, não acredito, Laura Ah Deixa eu ver se é o skate Oh, poxa Ah Eu gostei pra você Aham Tá bom Enigmática Tchau Ela me passou Não acredita Não acredito Cai no buraco Ô, Glória oitenta por cento lá estamos chegando no final o meu código chegando na final estamos chegando na final e essa corrida não vai ter que devagarzinho porque nos finotes não libera os finotes eu vou cair nossa agora que eu não vou passar não vai sim confia não vou morrer de novo eu não vou vou nesses finoticos assim não vou não vou a cair de novo eu não consigo laura é só você fazer assim ó morri de novo faz assim morri de novo olha aqui ó morri de novo olha isso olá vai mostra todo o seu talento laura olha o menininho deixa eu ver se vai passar melhor que o menino laura vai vai laura e ainda chegou fazendo manobras radicais ó agora olha as minhas manobras ó ó ó ó ó ó um e o cheguei vamos a gente eu achei que ia ser mais difícil juro você não achou não laura na verdade eu achei aquela parte dos finotes ali mais difícil mas mas bem devagarzinho eu ia conseguir passar meu deus meu deus meu deus levei uma bolada meu deus você tá com quantos noventa eu tô com o oito ainda oitenta e oito por cento é como assim oi não tava junto comigo pelo amor de deus eu tava não eu tô mais que você me deixou me abandonou eu abandonei a laurinha gente você me abandonou não tem dois laura mãe mãe ela 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 vai ficar no finote assim que não cabe nem eu no caso não sei como é que eu faço ele para cair no caso né vai devagar não vai rápido ando devagar porque já tive pressa Laura vou te esperar a gente chegar junto vem 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 ó 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 eu vou sozinha tchau tô indo não me deixe nunca me deixe e me esqueci meu em mim a laura eu vou sozinha ela esperou vai laura não é de osso é esse aqui laura era muito melhor a potência agora tudo faz sentido olha lá na corrida aí quando a gente termina o teletransporte como que eu usei o impulso teletransporte é e daí a gente pode ir para outra tela outra tela para fazer mais jogo olha isso você tá aqui junto comigo não tá cadê você eu tô aqui meu segundo mundo laró que segundo mundo segundo mundo no segundo mundo filha olha aqui qual não sei onde que é isso aqui só vim é mundo dois eu acho que é mundo aí não eu não não é aí é isso bom pessoal e o game de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar muito like se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais super beijo até o próximo vídeo tchau 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 t Tchau.